A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filha de uma escrava, filha de Oxum Com seus olhos azuis teve a pena de luz De luz, que reluz De luz, que reluz Esclama a nossa seu povo se é que a cantar Cada dia em contrato, cada lamento altar Esclama a nossa seu povo se é que a cantar Cada dia em contrato, cada lamento altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por super um Amém.